Olá, meu nome é Christian, eu sou de Goiânia, Goiás, e eu estou viajando com Travel and Share. Diretamente do estacionamento da Casa da Lu, a gente está se preparando para ir embora. E sabe o que acontece todo dia que a gente tem que mudar de casa? Essa é a parte menos divertida da viagem. A gente coloca comida que sobrou no coolerzinho. A gente ganhou um saco de dormir porque está fazendo muito frio. Está tendo previsão de neve, e quando tem previsão de neve, não podemos esquecer de colocar esse produtinho aqui para o limpador de paravesa. Normalmente com esse frio, a água que tem aqui dentro sempre congela. E vamos aproveitar para trocar o filtro de ar do carro, porque esse aqui está um pouquinho sujo. Não, mas você precisa trocar não. Então, vamos economizar. Um dos motivos que eu não vou trocar é porque eu não encontro esse filtro de ar aqui nos Estados Unidos. Tem que vir no Brasil. Um dos", eu acho que eu vou trocar o bruxo de ar aqui embaixo em carteira. Música 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 Olha a nossa felicidade na estrada De novo É sempre bom conhecer novos lugares E o destino de hoje é qual produção? O destino é Washington D.C. A capital do país, a capital dos Estados Unidos é Washington Onde está a Casa Branca? Até alguns dias atrás a gente não tinha lugar para ficar E aí uma luz apareceu Um anjo, sempre tem um anjo que cai do céu Sempre, sempre O rapaz mandou a mensagem para a gente no Facebook Falando, olha, vocês já conheceram D.C.? Espera, deixa eu dar uma notinha Ainda engasguei, parecia que ia sair um Esse anjo se chama Luiz E ele escreveu, moro em D.C. Se precisarem de alguma coisa aqui, estou à disposição E nós, claro que a gente precisa A gente precisa casa Ele, como nesse momento Acho que não teve como falar não Ele vai no CCB hoje A única coisa que a gente sabe que o nome dele é Luiz Ele é médico Ele é de Porto Alegre Música 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 chamar aqui ó que nunca tem sorte que esse porteiro eletrônico eles dão o código a gente tenta colocar mas nunca aparece o nome da pessoa que a gente precisa aparece todos os nomes mas o nome da pessoa que precisa nunca aparece roubando a internet desse restaurante pra chamar ele ali em cima conseguimos falar com ele olá tudo bom? tudo de hora? vamos! uau! tá muito frio o gaúcho macho e forte pra aguentar o frio saiu só de camiseta o Luiz já mostrou sua personalidade ali só de manga curta vai tirar o carro dele da vaga pra gente deixar a galeguita aqui estacionada quietinha tranquila as gentilezas e pessoas que a gente nem conhece mais pra gente então a gente já chegou na casa do Luiz e da Joana vamos falar em português como que o nome dela é inglesa? conversando né falando sem parar como normalmente eu faço em todas as casas né snacks snacks pão de queijo acho que eu nunca tomei sour bear e a outra é uma cerveja com framboesa uau! isso é Isabel é uma cerveja de framboesa lembram que vocês estavam reclamando que eu só tinha uma touca? touca azul que ninguém aguentava mais olha só você vê que o universo conspira direitinho pras coisas acontecerem ganha uma touca música a gente vai pra algum lugar a gente vai pra algum lugar que lhe sugeriram não sei se é Chinatown ou a gente vai pra ver a casa branca música vocês sabem o que é essa casinha aqui? é a casinha do presidente dos Estados Unidos a gente veio passear aqui e visitar o presidente mas ele não está em casa então a gente vai ter que procurar outro lugar pra jantar essa é a frente da casa branca dá pra ver só isso ai agora eu estou aqui na frente do obelisco é o monumento de Washington e a gente vai andar mas cada uma dessas bandeiras significa um dos estados dos Estados Unidos estamos no memorial da segunda guerra mundial aqui atrás de mim tem 4.048 estrelas e cada uma delas representa 100 pessoas mortas ou desaparecido na segunda guerra mundial esse muro é o memorial da guerra do Vietnã e na parede está todo o nome das pessoas que morreram na guerra e o muro é até lá embaixo ia chegar aqui e falar que esse aqui é o meu lugar favorito né a gente está de volta com bateria porque a gente foi passear mas a gente estava com a bateria quase acabando e a gente esqueceu de levar a extra e ai a gente não pôde mostrar pra vocês o que a gente fez mas agora a gente está de volta na casa cara de sono o dia foi super cheio a gente viajou muitas horas aproveitou para conhecer a cidade conhecemos os nossos novos hosts foi tudo maravilhoso, adoramos o Washington promete a Mia pôde mostrar o monumento favorito dela que é o monumento de Lincoln mas a gente ficou sem bateria a gente vai voltar o Luiz e a Joane dois rostos fantásticos caíram do céu eles nos encontraram no Facebook como vocês sabem agora está muito tarde a gente precisa dormir é uma e meia da manhã pessoal eles cozinharam uma massa com camarão uma e meia da manhã e a gente tem que falar bem baixo porque eles estão dormindo aqui do lado até a próxima espero que vocês tenham gostado não se esqueça de dar um like e curtir nosso canal porque a gente está quase quase muito próximo de 10 mil até lá tchau